Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Tela ok? Tchau. Pessoal, boa noite, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, deixa eu colocar a tela aqui, tela ok? Boa noite, tem tela, atenção, voltou a tela agora? Tela ok pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Tchau. 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 Boa noite a todos pessoal, 19 horas 19 horas e 1 minuto aqui Ok, o pessoal está chegando ainda aí Está entrando devagar Legal, legal, legal O pessoal está me dando feedback aí Ótimo Deixa eu ver com o meu amigo Jorge Fala patrão, boa noite Oh, chegando aí, tudo bem? Tudo certo aí Tudo maravilha Fiz um pequeno problema técnico, mas já resolveu Com que bom? É, mas já está tudo solucionadíssimo Boa noite a todos pessoal O pessoal está chegando aí Está entrando gente, entrando, entrando Vamos esperar mais um minutinho Vamos fazer uma revisão e a gente vai para o bate-papo aí Maravilha Aqui para mim está aparecendo a sua tela O som está bom E eu vou pilotando os comentários Isso, está aí Amanhã não estarei presente Eu te comunico se serei presente ou não Eu vou chegar lá Vou testar a intermédia Estrela, essas coisas todas Sabe que não dá para dar uma garantia O Rebeck está por aí Beleza pessoal? Não se preocupe, mano Aproveita lá Um abraço Para o Marcelo Vieira Para todo mundo Boa noite a viagem Legal Vou conhecer Pessoal Eu parto aqui para Santa Catarina e Florianópolis A palestra do Marcelo Vieira Está promovendo O Marcelo Vieira é um amigo nosso Lá do mercado financeiro Então Se alguém tiver oportunidade Se alguém for de Santa Catarina Se alguém estiver por lá E quiser vir tomar um café Estarei lá O evento é esse aqui Vou aproveitar Se tiver alguém de Santa Catarina E quiser aparecer No Shopping Guatlin Então eu vou ouvir O Ricardo Amorim Eu acho que não tem melhor oportunidade Nesse cenário econômico Para escutar o cara É de 19h no sábado Às 9h às 19h Lá no Shopping Guatlin Tem outros palestrantes Tem o Marcelo Vieira Tem o Gabriel Goff Que eu vou conhecer ele pessoalmente O Groff vai estar em junho Lá em São Paulo Conosco Lá Jorge Eu falei com o Marcelo lá Tem o André Fogaço Também O André Fogaço Do Invest A Cláudia Que é A Cláudia da Da revista Exame Acho que vai ser muito produtivo Vai ser o dia inteiro Das 9h à 12h E das 1h às 20h Se alguém quiser ir E estiver lá Eu estarei lá A gente pode Extraficialmente Tomar um café A gente pode conversar Bater um papo São convidados aí Legal Bacana Só para a gente Avisar aí O pessoal está chegando E cada 2, 3 minutinhos Vai entrando mais gente Então é importante A gente dar uma Dar uma Dar uma guardada aí Para entrando Está entrando 10h Entrando 10h Entrando 10h Deixa eu passar para um pessoal Tem gente ainda que não recebe O link Estranho Tudo bem Vamos lá E aí Chico Como é que foi o Dar foi O Dar foi Emaginado Hoje é final do contrato É o último contrato Dar que foi movimentado Foi chato Movimentado Mas foi bom no começo Foi bem bom no começo Aqui era a notícia Olha como fica fora E eu vou falar um pouco Sobre isso Vou falar um pouco Sobre isso Só quero chamar mais Uma pessoa que está fora Legal Acho que a gente Atingiu o número Que normalmente tem Deixa eu dar uma olhada aqui É Acho que a gente Pode começar Eu vou começar Porque eu quero Quero trocar a matéria E aí quem chega depois Vai acompanhando Depois vai ver a aula O pessoal que chegou Na hora Acho que Já está aí Isso Está aí Perfeito Então Deixa eu colocar Mandar um Encaminha para uma pessoa Perfeito Boa noite a todos Vou colocar para gravar Vai que precisa Não é Diolito Vai que acontece Algum acidente De percurso Pessoal Rapidamente Enquanto o Evandro Coloca para gravar Gostaria de perguntar Para vocês O nome diz que eu vou fazer Medição É bastante utilizado Em coaching Gostaria de perguntar Para vocês Qual é a opinião Mais Uma nota De 1 De 0 a 10 Que nota vocês dão Para o curso Até agora Só rapidamente Enquanto o Evandro Prepara aí A gravação Por favor Mande para a gente Mande aí no comentário Para a gente ter uma ideia Da avaliação Geral O que vocês Estão aprendendo O que vocês Viram Está sendo útil Está gostando do curso Faz sentido aquilo Que está sendo falado aqui Ou não De repente Não faz sentido Enfim Qualquer que seja A sua opinião Eu quero saber A sua opinião Se é boa Pois que seja boa E se não é boa Pois que então Ou não Seja boa Certo Só Deixa eu ver aqui 100% Maravilha Sem som O som já está funcionando Mil dólares na conta Os dias gostando O código O curso está ajudando Para caramba 43 Falou Obrigado 10 10 8 9 9 9 Mil Mil Milhão 100 10 8 Mata 8 Sinceramente 10 Maravilha É É Bom Os que responderam aí Quem não respondeu ainda Se quiser Dar um feedback Até é bom Para a gente saber O que Que Nós podemos melhorar Buscar alguma coisa E saber Até que nível Até que nível O pessoal está acompanhando Tem aqui A grande maioria Foi 10 7 8 9 Acho que dá para Uma média Vai estar nos 9 9,5 O que para mim É excelente Nós sabemos Que sim Todo curso A gente pode melhorar Mas a gente Precisa transmitir A ideia principal Nossa Ou seja Chegar até vocês A nossa ideia principal A gente fica contente É o único curso Que você vai fazer Na sua vida Não É mais um curso Mais uma etapa De preparação Mas A gente está gostando Tanto de administrar Quanto do feedback De pessoas Então Eu acho que está Está sendo Está sendo Produtivo Legal Vou começar falando O meu start Hoje O meu start Ontem Eu vou colocar aqui Perfeito Não vou me demorar Aqui A gente falou Quais são as empresas Que estão compondo Deixa eu colocar Direto no slide Quais são as empresas Que a gente está compondo A experiência que a gente falou Ponto positivo Ponto negativo É importante Depois a gente falou Isso aqui que é muito importante Que não é feito Amadores A gente vai conseguir Dar uma boa noção Para vocês Depois Cada um tem Sua raridade Uma notícia De eficiência Atenção Dobrada Na notícia De impacto Nós tivemos Hoje Uma notícia De impacto E vai ser Muito produtivo Por quê? Porque O curso Dendo ministrado No meio De uma troca De contrato De DAC Eu vou falar de DAC Poxa Isso está bacana O curso Dendo ministrado E aparece Uma notícia De impacto É muito melhor Do que falar E você chegar no dia Entendeu? Então hoje Teve notícia De contrato Recapitulando Somente os valores Que a gente Negocie em DAC Então Lot 1 Lot 0 1 Então hoje O valor de DAC Estava em quanto? DAC Estava aqui DAC Encerrou o dia Nesse preto aqui 9997.5 Ou seja Ou seja Se Eu for fazer Um contrato No volume 1 Vamos lá Amarelo não dá O lot 1 É igual 9997.5 325 euros Olha 9998 não 9997.5 9997.5 325 euros E estaria negociando 249.933 euros 9997 euros Só para a gente ter noção Hoje Tá Se eu estivesse negociando Um lote de 0.10 Né Um lote de 0.10 É igual Eu vou colocar aqui Tá 24.593 Tá E se eu negociar Um lote 0.01 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 Isso é importante A gente ter noção Então Se eu abrir Um contrato Nesse preto aqui Conforme O lote Foi um lote 0.01 0.01 Eu estaria Negociando Nisso aqui Se eu tiver Na conta 200 dólares 200 dólares Eu vou estar Alavancado 12 vezes Certo Se eu Estiver 200 dólares E estarei Trabalhando Com 24.933 Eu vou estar Alavancado 124 vezes Perfeito Conseguem compreender Ficou legal Isso aí Conseguindo ver Direitinho Tem uma pergunta Que eu já gostaria De responder aqui Aqui a gente conseguiu Falar Sobre o lote No homem do tempo Aqui tem Uma pergunta Muito bacana Referente às empresas Vamos voltar lá Algumas empresas No data São negociadas Também na bolsa Nova York Afeta Alguma Afeta o índice Então Como se trabalha Vou pegar Por exemplo A BAPS Se ela tiver Ações Aqui na bolsa De Nova York E se ela tiver Ações Na bolsa Da Alemanha O índice Da Alemanha Vai ser correspondente O que ela tem Aqui O que ela tiver Trabalhando Na bolsa Da Alemanha Entendeu Então o índice Da Alemanha Simplesmente É uma consolidação Da Alemanha Da Alemanha Com o âmbito Sabe o que isso aí É a união de força Em vez de chorar O pessoal do inglado O pessoal está cada vez maior A sociedade A lucratividade O negócio Está unido É óbvio que É um conglomerado gigante Vai negociar muito mais Vai ter as duas séries Os detalhes vão revelando Ao longo dos meses Mas cara É uma união Muito forte Com duas bolsas Fortíssimas Então É uma união De crescimento Não é uma união De quem está Aqui neles Reforça A possibilidade De logo De querer Lá De querer sair Do mercado Do mercado Do Do europeu Vamos lá A versão padrão Do MT4 Na corretora A gente Tem algum motivo Eu te li Aqui uma pergunta Evandro Você não utiliza A versão padrão Do MT4 Na corretora Algum motivo Pergunta 114 Vamos lá Eu tenho o MT4 Aqui Meta do MT4 É o padrão O padrão Quando você fala Deixa eu tentar É a cor Dos gráficos Seria? Seria a cor Dos gráficos Assim? Que você fala? Porque ele não é preto E tal Quando você abre Um novo gráfico Ou é Alguma coisa diferente Vou abrir um novo gráfico A janela do gráfico Tomado um gráfico novo Ele abre assim Seria isso Normalmente Esse abre o gráfico Assim A gente vai lá E começa a configurar Pessoal Se vocês quiserem Notar aí Algumas teclas de atalho Do Meta Trader Deixa eu só tirar aqui Antes Tirar aqui Algumas teclas de atalho Para que está legalzinho Para vocês Bem rapidinho Eu vou escrevendo Porque Nós temos uma pessoa Que é fundemuda Control M Control N Control T Control D Control Y Control G Acho que são os principais Joginho Você lembra de mais alguma Deixa eu ver aqui Eu também não sei muito Muitos atalhos Control N Control N D D N É isso Não está para vocês gravarem E F8 Control L É volume F8 Mais uma coisa que eu aprendi Control L É volume F8 É configuração E o F12 Passa de candle em candle Isso Vamos ver Uma por uma Bem rapidinho Olha só Control N Abriu a janela A janela dos indicadores Control N Tem os ativos Tem Control U Control U Importante Control U Abriu a janela dos ativos Control U Abriu a janela dos ativos Control M Control T Abriu lá embaixo Né Resultação Control G Abriu as grades Aí Control G Control Y Coloca o separador dos dias Queridos E F8 Você configura Todo o template Você pode pegar um esquema Pronto Né Olha só Ele muda Ou você pode dar um F8 E ir trocando os fundos Entendeu Ah Eu quero um fundo mais fácil Ah Eu quero trocar o Barra de baixo Com a barra vermelha Isso vai configurando Tá Eu quero trocar o Trocando o de alta Com o feno verde Quero trocar Um Feno de baixo Com o feno vermelho Tá E eu ir configurando Vai ficando lá Bonitinho Perfeito Tranquilo Então a pergunta aí Que tinha feito É só um template Tá Beleza Falou Boa Legal Tem alguma pergunta O DAX tem alguma correlação Com algum par de moeda Eu já respondi Eu respondo de novo Tá Ele tem correlação Ele tem uma semelhança Muito forte Na correlação Na correlação Eu Evandro Não faço Correlação Com nada Tá Eu não faço nada Ele tem uma semelhança Com alguns ativos Ele tem Ele trabalha muito próximo Do euro Porque ele está na Europa Ele trabalha mais próximo Ainda com o K100 O INPE de Londres Ele trabalha muito próximo Com o NASDAQ E GBP Tá E ele trabalha com o tal Do euro 50 Que eu nem vou mencionar aí Porque Vou colocar Vou colocar Um emaranhado Na cabeça De vocês Ele tem Uma proximidade A correlação Vai encher teu bolso Não Cara Não espera Que uma correlação Vai encher teu bolso O que vai encher teu bolso A tua Visão Do mercado Perfeito Isso aqui vai encher teu bolso Tá Isso aqui Pode funcionar Pode achar que dá certo Mas cara Não precisa subter isso aqui Tem tanta coisa melhor Do que uma correlação Entendeu Pessoas que falam em correlação Eu nem levo muito a sério Eu nem levo Eu nem perco muito tempo Porque assim Foi o Excel O Excel prova o contrário E deu Entendeu Beleza Vamos embora Uma coisa muito séria Que eu falo Ah Nem vou dar bola Uma coisa assim Mas não é Eu ouço Sim Mas cara Minha experiência Dá pra fazer trade Correlacionado E tal E tal E tal Cara Quebraram conta No mês passado Porque estavam usando a correlação Não é exato Imagina dois caras Com vida própria Entendeu Aqui no prédio Onde eu tenho escritório Tem dois elevadores Não tem correlação Um elevador subiu Outro DS Um só Um DS Não existe isso Tem hora que dois Estão em cima De cima e embaixo Entendeu É um produto diferente Legal Agora quero passar Desse ponto aqui Importante vocês verem Quanto é o PIP Nós vamos na plataforma Para ver quanto é o PIP Vamos lá Olha só Puxando aqui Desse ponto mínimo Até esse ponto máximo Eu tenho aqui 657 Está vendo O que significa isso Que eu tenho 65 PIP 65.7 Seria né Seria o 65 Ou 66 Ou 65.5 Eu tenho 65 PIP Ok Está certo Isso aí Conseguiu identificar os PIP Importante 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 A abertura Mínima Aquela máxima aqui 880 PIP Legal Tranquilo É importante saber Tá Beleza Então vamos lá Legal Estamos aí com os PIP Gostaria de colocar para vocês aí A partir de hoje Mesmo você não sabendo Você teria que ter Essa resposta Aqui Você tem que saber Quando entrar no trade Por que você vai entrar Quanto eu quero ganhar Quando eu quero perder Eu aprendi no meu primeiro curso Placa de Bolsa de Valores Eu aprendi isso aqui Eu aprendi E foi de grande valia E eu tentei várias vezes mudar Mas é o que mais funciona ainda Eu vou fazer uma compra E eu tinha isso aqui desenhado Eu tinha impresso Uma folha Uma 4 com um monte Isso aqui Coloque lá Aonde que você vai Eu tinha uma janelinha Exatamente assim O preço que eu vou comprar 9997.0 9999.0 9995 É meu stop Stop e gain O que poderia acontecer aqui A ponto teria acontecido As coisas Eu comprar Ou eu vou ganhar Ou eu vou perder Eu sei quanto eu vou ganhar E eu sei quanto eu vou perder A partir do momento que você Tomou uma decisão Ou seja Você estudou mercado Você sabe como entrar Você tomou uma decisão Você colocou uma decisão De ganho e uma de perda Você elimina seu emocional Boa parte Do trade Após a entrada Você cruza os braços E você elimina seu emocional Entendeu? Ou pega aqui Ou pega lá embaixo E deu Ah, eu entrei errado Bom Aí tu estuda para melhorar tua entrada Mas depois que você entrou Cruzando o braço Entendeu? Por quê? Porque teu emocional vai estar Tirando um monte de informação O teu mental vai estar olhando O teu olho vai estar enxergando Vai vir Vai vir um monte de coisa Então se você entrou Coloca ali Perfeito Entendeu? Ah, começa a trocar time frame Começa a achar um monte de coisa Entendeu? Entendeu? Ah, tem uma pergunta boa aqui No MetaTrader aqui Quando você puxa aqui Ele aparece o primeiro número Ali agora tem o 15 Esse 15 Significa o número de candles Que eu peguei desse ponto Eu vou pegar aqui Desse ponto aqui O primeiro azul aqui E vou puxar até o último aqui Então ele me deu 94 candles 93 92 91 Está vendo? É o número de candles Então se eu puxar aqui E vou ver até o final Deu 46 candles Ok? Legal Então acho que eu consegui falar Tá? Outra pergunta Eu vou ver se também depois Nós já passamos a 100 perguntas Me falando Diariamente Dá para fazer uma média De quantos pits? 20 50 Ou 100 Dá para ter uma ideia? Sim Dá para ter uma ideia Vamos pegar o dia de hoje Vamos cortar o gráfico Para a gente ver um pouquinho melhor No dia de hoje Ele fez uma abertura E ele fez um primeiro movimento De 600 pontos Ou seja 70 pips Ele fez até mais Da mínima Até a máxima Ele fez 700 70 pips Entendeu? Então se você achar um meio De fazer uma compra E buscar Aqui é uma forma De você ganhar Ah Evander Eu queria ter ganho 100 pips 100 pips Você tinha que comprar aqui E chegar lá em cima E ainda não deu Você está vendo? Então assim Se você quiser fazer 100 pips Em um trade É mais complicado Agora Se você fizer Você viu Olha Evander Eu vi um movimento De 60 pips E você pegou 30 Ou 20 Bom Está bom o trade Depois você viu Um movimento da máxima Para a mínima De 100 pips Se você pegar 30 40 Ou 20 30 pips Está bom É assim que eu enxergo No mercado Então assim Uma média diária Por dia Depende Tem gente que trabalha Com 20 par Tem gente que trabalha Com 40 Com 50 Entendeu Se você quer uma meta E parar Coloca uma meta Que você conseguiu colocar Se você quer uma meta Audaciosa Deixa em aberta E vai fazendo O que o seu dia Te proporciona Entendeu Então tem gente Que faz 70 pips Tem gente que faz 50 pips Entendeu Tranquilo Vamos lá Eu fiz aquela Medição diária Um GBP E USB E dá uma média De 500 pips Teria 50 pips Eu acho 500 pips Por dia O pessoal fez uma Medição diária Vou colocar No gráfico diário No GBP Da máxima Para a mínima Aqui Deu 240 pips Um dia forte Hoje foi um dia forte Da máxima Para a mínima Deu 2.100 pontos Dá 219 pips Tá Então 500 pips Por dia Eu acho que não é 500 pips Eu acho que é 50 pips Talvez Se você pegou Tá Vamos lá Vamos para o Dax Tá Então vamos lá Eu vou começar A falar nos gráficos Agora Para a gente Poder começar A tomar decisão E enxergar os gráficos Da forma que eu gosto Tá Isso Tem uma pergunta aqui Que eu vou ter que voltar Para poder esclarecer E continuar Uma pessoa pedindo O valor do lote Entendeu Aqui Eu vou ter que pegar O valor do fechamento Para calcular Não 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 Funciona assim Você está lá no meio do dia Entendeu Você está lá no meio do dia E você vai fazer uma compra aqui Exatamente Deixa eu colocar um candle de De queda Aqui Vou colocar um candle de alta Aqui Você vai fazer uma compra Exatamente nesse ponto aqui É que eu queria que está aqui Vamos fazer uma compra aqui Ok Deixa eu colocar aqui Assim que fica maior Vamos voltar aqui Você vai fazer uma compra aqui Ok O mercado está andando Está andando Mas você vai fazer uma compra aqui Ok Perfeito Fazendo uma compra aqui Fazendo uma compra aqui Fazendo uma compra nesse preço aqui O que você teria? Digamos que você vai trabalhar Com um lote pequeno Eu estou começando E vou trabalhar com um lote 001 Tá Então seria o que? Seria isso aqui Deixa eu colocar aqui do lado Lote 1 Igual a 25 euros O lote Opa O lote 0.01 Igual a 0.25 centavos de euro Então se você trabalhar com um lote 001 Você vai pegar Você vai pegar Aqui é um contrato Agora você vai pegar assim 9968 Aqui ele só tem Números E aqui está tendo Números do dono Eu vou pegar 9968.5 Vezes 0.25 Entendeu? É esse o tamanho do seu contrato Que você vai trabalhar Entendeu? Então você vai pegar 9968.5 Vezes 0.25 Vai estar abrindo um gráfico De 2.492 Ensebrados aí Entendeu? Se você comprar aqui Então você não precisa pegar Exatamente O valor aqui Do fechamento Não Se você comprar aqui É esse o valor Vezes o teu lote Entendeu? Vezes 0.01 Então você estaria Trabalhando com um lote De um volume financeiro No mercado Que está se movimentando De 1.400 Ah Evandro Mas eu não tenho Esse dinheiro na conta Eu tenho esse dinheiro Eu tenho 200 na conta Então Eu não tenho mais Eu tenho 4.100 Então Você dividiu por 400 Que fala mancada Em 6 vezes Perfeito? Tranquilo? E aí o que acontece? Acontece o seguinte Você fez uma compra aqui E ele subiu E você Ele subiu, subiu, subiu E você vendeu aqui Vou colocar que está Mais Mais 50 Pips Entendeu? Cada Pips é 0.25 Então você vai ganhar 50 Pesos 0.25 Vai estar trabalhando Com 12 dólares De 50 De lucro Em cima de uma conta De 4.100 Perfeito? Tranquilo? Eu vou repetindo isso várias vezes Tá? E a gente vai Apenas Valeu? Tem o pessoal pedindo Tem qual indicador Ou Que você usa Para ter marcação de suporte Ou resistência Eu não tenho indicador Eu marco com o meu visual E é isso que eu queria Passar para vocês agora A minha visão Para montar O gráfico Então eu uso 100% gráficos Tá? Eu vou ficar lá no gráfico Sempre 100% O que eu indico para vocês Que estão comentando? Estude vários tempos gráficos Diferentes Tá? Hoje Num pessoal Que a gente bate um papo Uma pessoa relatou Eu vou dar um exemplo Tá? Uma pessoa relatou Que ela vinha trabalhando Em gráficos Gráficos D H1 E fazendo 3 E ela vinha tendo Um mês negativo Não muito Outro mês negativo Outro mês negativo Ela trocou Para trabalhar Só com o gráfico D1 Fez um teste Ela ficou mais Dois meses positivos Então a rotina dela Explicando Ela tinha Casa Para cuidar Ela tinha uma filha E antes ela tinha Que ficar em cima Do gráfico E agora Ela não fica em cima Do gráfico Ela usa o D1 E claro Faz operações mais longas Ela se encontrou Ótimo É o perfil dela Ela fica Ela tem pouco tempo Ela está em casa Mas não tem o tempo Para estar em cima Atuando E estava prejudicando Então o que eu indico Para vocês Estude vários tempos gráficos Pega o D1 Pega o A4 Pega o H1 Tá, Eduardo Mas o que você quer dizer Com o Estúdio Todo o tempo De gráficos Vamos lá Vamos pegar um gráfico De DAX Vamos colocar em um gráfico Diário E vamos Vamos tirar aqui Vamos pegar o gráfico Diário E vamos ver O comportamento dele O que ele fez Esse mês O que ele fez O mês passado O que ele fez O mês passado Bom, a gente começa A ter um comportamento Bom, eu estou Em um gráfico diário Então cada candle Desse aqui Um dia Esse aqui foi hoje Ontem Ontem Está vendo Cada candle Foi um dia Então o que acontece Tem dias O que dá para ver Tem dias fortes Tem dias Mas não são fortes Tem mês Olha só esse mês Aqui de agosto No passado Ele até tem que subir Mas ele caiu bastante O que ele fez em setembro Ele começou aqui o mês E terminou aqui Então ele caiu O que ele fez em outubro Ele abriu aqui E fechou lá em cima Ele subiu O que ele fez em novembro Ele caiu E depois ele subiu O que ele fez em novembro Ele caiu Subiu Caiu E depois subiu de novo Então você começa A entender O comportamento do ativo Você começa A te familiarizar E você começa a entender Entendeu Então perguntas Como aquilo lá Ah, será que ele caiu mais Será que vai ter força de cair Esse tipo de pergunta Você vai ter condições De responder os poucos Olhando para o gráfico Com a sua vivência Que isso vai fazer Entendeu Então vamos lá O que a gente vai dizer Com o gráfico diário Olha só hoje Podemos dizer Que ele tem uma movimentação forte Ou uma movimentação fraca O que ele fez nesse mês Ele abriu aqui Ele subiu Ele caiu E ele subiu de novo O que ele fez nessa fábrica Ele caiu forte Depois ele voltou Tambou E terminou Ah, então a gente consegue Ver um pouco mais Do gráfico Vamos colocar em H4 Qual que é o movimento de H4 O que é o movimento de H4 Ah, H4 não fica tão bonito Ficam os espaços no meio Vamos estudar Esses espaços O que significa H4 Significa que Cada candle Que nós temos aqui Cada candle Nesse Representa 4 horas Então olha aqui No tempo gráfico aqui embaixo Ficou das 4 Às 8 Até Às 12 8, 9, 10 8, 9, 10, 11, 12 Perfeito? Pessoal, mais alguém Está sem imagens aí? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vou dar uma parada de ordem Conta ok Normal ali Beleza Ele ia não Ele ia voltar para a change Tá? Beleza Então tá Vamos lá no gráfico H4 Vamos dar uma olhada Então a gente consegue Ver movimentos no gráfico H4 Eu vou encurtar ele um pouquinho O que a gente consegue ver de movimentos? Conseguimos ver Olha só Ele faz o movimento Ele vai Faz o movimento Ele vai Entendeu? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso aqui Tá? Mas quanto que é o movimento? Daqui Até aqui Olha só Deu 7.700 7.700 Deu 7.700 Deu 7.700 pontos Depois ele voltou 300 pontos Depois ele caiu Mais 750 pontos Depois ele subiu 500 Depois ele caiu Ele tem 140 O que que vai te dando isso aqui Vai te dando a seguinte situação Bom, eu sei que já que tem um movimento de amplitude volta Movimento de amplitude Então para ela Saber movimentos De 700 Speed Pontos Em H4 É perfeitamente Viável Entendeu? Faz até mais Subiu Olha só Ele retorna Quanto é Ele subiu de novo Olha só Então ele fez um movimento Digamos assim De 2 Tamanho 2 Voltou para o tamanho 1 Tamanho 1 Fez um tamanho meio Voltou subindo Então tu consegue medir Um pouco mais E entender um pouco mais De movimentos Tá Quando ele começa a fazer movimentos Caiu Caiu Ele não Não fez nenhum mal Tá Consistente Ele caiu Ele caiu O que que a gente pode definir É que quando ele quer cair Ele vai mesmo Ele dá um trepique Mas quando ele quer cair Ele cai com vontade E quando ele quer subir Ele sobe com vontade Nenhum mercado sobe reto Nenhum mercado cai assim Quando ele vai cair Vai caindo assim E quando ele vai subir Ele vai subindo assim Entendeu? E é o que vem acontecendo Por isso que a gente tem que ver aqui H4 Beleza Vou trabalhar com H1 Vamos dar uma cidade H1 O que que acontece H1? H1 significa o que? Bom Isso aqui é o que aconteceu Dentro do dia Olha aqui embaixo Dentro do dia 16 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aqui ó De hora em hora O que foi acontecendo A primeira hora ele ficou azul Então ele ficou positivo A segunda hora ele subiu A terceira hora Ficou nem vermelho nem azul A quarta hora caiu, caiu, caiu Depois subiu 2 horas Caiu 3 horas Eu faço uma leitura O que que aconteceu no dia 11? Ele abriu aqui Ficou um pouquinho negativo Na primeira hora Depois ele só subiu De modo geral Mas no meio da subida Ele teve uma hora Que ele não subiu muito Porque ele ficou negativo E teve mais 1, 2, 3 horas Nessa faixa de preço Está vendo? Olha só ele subiu Mas quando ele chegou aqui Nesse ponto aqui Ele ficou 1, 2, 3 horas Trabalhando nessa faixa de preço Está vendo essa faixa de preço aqui? Ele ficou trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 Ficou praticamente 6 horas Trabalhando aqui Sem grandes movimentações Compreende? O que mais nós podemos ver Com um gráfico desse? Nós podemos ver que De cara Tivemos uma grande notícia Uma grande movimentação No dia 10 Que eu comentei com vocês E voltando mais Voltando mais O que que nós temos? Nós temos os movimentos Também para medir Mas quais são os movimentos? O que a gente estava comentando agora Um movimento Que tem esse Que dá Desse aqui de queda Esse movimento de alta Esse movimento de queda Tem alguma proporção? Tem Ou ele é assim Um grandão Aí fica um pequeno Aí fica um menor Aí um grandão Como que ele trabalha? Aí você começa a entender Um pouco mais Você começa a entender Bom, agora só Ele deu uma puxada De 460 pontos Pips Depois ele retornou 21 Depois ele subiu mais 25 Então ele faz uma proporção Tá? Então a gente começa a ver Um pouquinho mais Perfeito? Tranquilo? Então Deu algumas perguntas aí Como a gente pode usar Timeframes maiores Tipo H1 Para terminar Um gráfico menor Tipo M15 Depois eu vou falar Depois eu vou falar Mas você segue Uma análise técnica No histórico Tipo M15 Eu vou falar também Então não conseguiu responder O que eu vou falar E voltando para um gráfico mais curto Que a gente começa a chegar No que eu gosto mais A gente consegue ver Então Olha só Aqui foi o dia de hoje Tá? O que a gente consegue ver No dia de hoje Num gráfico mais curto? Olha só M30 Ou seja Cada barra é 30 minutos Ok? Então olha só Ele chegou Ele subiu Depois ele caiu Depois ele subiu Depois ele caiu Depois ele subiu Isso aqui em 30 minutos Tranquilo? Tá vendo aí? Vou voltar agora Para um H4 Ou H1 H4 Aqui ó Deixa ele pensar aqui Aqui é o dia de ontem Então ele começou aqui Ele tem sempre Uma, duas, três, quatro barras Esse aqui é H4 Tá vendo que Que movimentação Diferente do M30 Isso aqui é o dia de hoje Esse aqui é o dia de hoje Em H4 Então H4 Ele não tem Uma movimentação Que nem eu fiz Assim ó Aqui 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 e aqui Por quê? Porque ele me mostra Cada quatro horas Dentro de uma quatro horas É o tempo dele tomar bastante Voltando agora No dia de hoje E colocando no M30 Olha a diferença do M30 Ele caiu Ele voltou Caiu quanto? Bom, ele caiu da máxima Para a mínima 100 pontos Eu queria fazer um trade Pode ser em pontos Eu tinha que vender aqui E terminar a operação lá embaixo Tinha que ser ninja Entendeu? Então num movimento desse Se você pegar 10, 20, 30% De um movimento Tá bom Vamos colocar Para o dia De M15 agora O que a gente consegue ver em M15? O que a gente consegue ver? Outra movimentação O que acontece é que ele subiu Ele caiu Ele caiu Só que o M30 Que a gente viu Está indo Praticamente reto Aqui é diferente Aqui ele mostra mais detalhes O que tem nos detalhes? Ele caiu Depois ele subiu Ele caiu Depois ele subiu Depois ele caiu Depois ele subiu Ficou de lado e subiu Caiu E aqui sambou, né? É isso que ele mostra Então O M15 Ele mostra mais O que usa dos detalhes Mais curtos Te interessa isso? Olha Se você dar uma olhada Aqui e aqui Te interessar Pode ser interessante Tirando Do M15 E colocando no M5 O mesmo dia Não estou muito feliz De pegar um dia tão bom, né? Que hoje é um dia No final do contrato O que ele mostra no M5? Lembra Aquela primeira subida De M30 Que ele mostrou Só uma subida? Aqui ele mostrou Antes Ele mostrou Uma queda Depois ele subiu E ficou Depois ele mostrou Uma alta Ele mostrou Uma queda Ele tentou subir E aí ele subiu Aí ele caiu Ele voltou Olha só Esse é o movimento Do M5 Ele mostra muito mais detalhes Movimentos mais curtos Tá vendo? Aqui pra frente A notícia Embora não tudo Tá? Então Essa é a diferença De gráficos Vale a pena estudar todos? Sim Vale a pena estudar Tá? E aí você vai pegar um gráfico E aí você vai começar A colocar em cima do gráfico Olha, mas como que eu vou aprender? Você vai ter que pegar um gráfico desse E você vai colocar lá Linhas de tendência Você vai ter que saber Traço de tendência Você vai ter que saber Traço de suporte E resistência Entendeu? Você vai ter que saber Fazer análise De candle Tá? Análise de candle E você vai ter que saber Tomar Tomada Tomada De De Tomada Da Da entrada Da operação Uma decisão Entendeu? Então Que tem o gráfico limpo hoje Então Que tem que te preparar Pra passar uma linha de tendência Tem que saber Passar um suporte De resistência Que tem que fazer Uma análise de candle Para depois Fazer uma tomada de decisão Se você vai comprar Ou se você vai vender Tranquilo? Hoje é no pre-scent date Pro anel gráfico Tá? Entendeu? Então tá Vou aproveitar aqui Vou passar Se eu vou te adicionar Assim Mas já vou deixar Do lado Pra não Não ter problema Tá? Então estude Centro gráfico Estudar gaps Eu já vou apresentar Pra vocês O gaps Agora Eu queria apresentar Logo depois Mas já vou apresentar Pra vocês O gaps Agora Gaps Na análise gráfica São espaços Tá? Grava isso Como espaços Tá? Espaços Tá? Eu vou mostrar Já um gap Para vocês No gráfico E vamos entender Logo o que é Quando você encontra Uma negociação Você vê que tem uma coerência As candles Olha Ele ficou vermelho Depois ficou azul É uma onda Ele tem uma coerência Correto? Ele tem uma coerência Ele vai andando Ele vai andando Olha Quando termina um Começa o outro Quando termina um Começa o outro Aqui termina um Começa o outro Lá embaixo Entendeu? Então Eu não vou explicar pontos Porque eu vou explicar Mais adentro no slide Esse espaço aqui E esse espaço aqui Quem vão Chamamos de gaps Quando que ocorre Normalmente Do fechamento De um dia para o outro Ou no meio do dia Quando tem notícias Tá? Então Só isso Eu queria que vocês tivessem Por enquanto Gaps Nesse sentido Estudar gaps O que que é Estudar gaps Eu vou mostrar para vocês Em seguida Mas vocês tem que saber Que tem que estar gaps Aí eu vou estudar Em qualquer tempo gráfico Eu estou num tempo gráfico Agora de M5 Do dia 14 Para o dia 15 Eu vou colocar no M30 Do dia 14 Para o dia 15 O gap é o mesmo Eu vou colocar em H4 Do dia 14 Aqui Opa Do dia 14 Para o dia 15 O gap É o mesmo Tá? Então Eu vou colocar no diário Diário Do dia 14 Para o dia 15 Aqui vocês podem Não ver o gap Mas Quem já está No mercado Vai entender Tá? Então Aqui eu vou mostrar O gap está aqui Ele fechou aqui em cima E ele abriu aqui Eu vou mostrar para vocês Então vamos estudar gaps E outra coisa que eu peço Para vocês darem uma olhada É você estudar fechamento Fechamento do mercado Ou seja Nós temos o mercado Com a abertura E fechamento A abertura É onde a gente se concentra aqui Mas dá uma olhada No fechamento dele Não é para alterar Não é para ficar lá Até o final Mas dá uma olhada Quando você pode ver No dia Quando estiver acontecendo Ou no outro dia Quando você ligar o computador Dá uma olhada Como ele fechou o dia Entendeu? É muito comum No papo dos operadores Como é que fechou o dólar hoje? Ele pode fechar No valor Final Ah ele começou a 4 Terminou a 3,80 Ou ele começou a 4 Terminou a 5 Entendeu? Como ele fechou? Ele fechou em alta Aí a gente pode falar Do fechamento Principalmente no final Então dá uma olhada No fechamento Vamos ver o gráfico aqui Normalmente no gráfico diário Você não consegue ver o fechamento Tem que pegar o gráfico intraday Gráfico mais curto Gráfico de 30 Ou de 15 Você consegue ver bem Porque olha só Vamos analisar O que hoje fez no fechamento? Aqui é o final Não fez muita coisa O que fez ontem no fechamento? Ele subiu O que fez 2 dias Agora no fechamento? Bem, bem, bem No fechamento Ele não fez nada Ele caiu Ele quis Vamos colocar no N5 Só para você entender O que ele fez no fechamento ontem? Deixa o menu gráfico Aqui Aqui ele abriu O que ele fez na abertura? Caiu O que ele fez no fechamento? Ele subiu um pouco Dois dias atrás Estamos falando do dia 14 O que ele fez na abertura? Ele abriu e subiu O que ele fez no fechamento? O fechamento pode ser compreendido A última 1 hora As últimas 2 horas do mercado A última hora Em vez de ele disparar Ele caiu Recuou um pouquinho E ficou Entendeu? Perfeito? O que ele fez na abertura? Ele abriu e disparou Para cima E no fechamento? Nada mais Continua subindo devagar O que ele fez na abertura? Calmo Calmo O que ele fez no fechamento? Ele subiu Mas por que ele subiu? Qual que é a leitura do mercado? Hoje o mercado abriu calmo Subiu E caiu muito Então no mercado No final do dia O mercado subiu alto Voltou Então a gente fala assim Tá? Vamos Só Pode falar Só respondendo aí rapidamente Houve uma pergunta aqui Que é até interessante Para mais pessoas A respeito das aulas anteriores A gente já está mandando E vai continuar mandando Porque tem algumas pessoas Que estão entrando Atrasado Tá? Então se você perdeu As primeiras aulas Não se preocupe Que nós vamos estar mandando aí Os links dessas aulas Para vocês A sexta-feira Já manda De todas as aulas do curso Até agora É só isso patrão Desculpa interromper aí cara Imagina Tu que é o chefe Eu sou o estajaro E a gente está junto Minha obrigação é Te atender Então beleza Qual o horário de negociação Qual o horário de negociação Nesse ativo Estamos falando do DAX Hoje Atualmente O DAX está abrindo Tem uma pergunta aí Ele está abrindo aqui Na plataforma É oito horas da manhã Tá? Menos quatro horas De fuso horário Então ele abre Às quatro da manhã Aqui Uh beleza né Então ele abre Às quatro da manhã E ele fecha Lá ele fecha Às vinte e um e cinquenta e cinco Então é vinte e dois Num e quatro Às dezoito Entendeu? Então ele trabalha Nesse Nesse ponto Então ele vai fechar Próximo às dezoito Às de sete e cinquenta e cinco E vai abrir Às quatro da matina Uma atenção que vocês podem ter A mudança A mudança A mudança A mudança de horários Para mudança De horários De verão E o inverno Lá Aonde No Brasil No Brasil Dá para escrever Até de letra minútua Mas tudo bem Vamos com a letra minútua Porque são os patiosos No Brasil Nos Estados Unidos E na Europa Tá? Por exemplo Agora segunda-feira Mudou o Mudou Nosso horário Mudou agora Em janeiro Segunda-feira Mudou nos Estados Unidos No dia 27 Mudou da Europa Então o que é quatro Para nós vai passar Três horas da manhã E vai terminar Três horas Ok? Então é importante a gente ter No verão É bom de operar Muito bom de operar Por quê? Porque tem uma hora Do Brasil E uma hora dele lá Então ao invés De abrir às três Ele abre às cinco horas E aí Londres Abre às seis horas Cara Se não dá para trabalhar Cinco e meia Seis horas Mas é um sotaque Muito bom Muito bom Então Dos pontos negativos Em algumas épocas No mundo novo Lá que eu mencionei Não são tão negativos Assim Mas a maior parte Precisamos trabalhar Tá? Então estudar o fechamento É por isso Pessoal Vamos ter em mente Que a gente tem que dar uma olhadinha Nos fechamentos O que vai acontecer Nos fechamentos Um gráficozinho De cinco minutos Tá? E aí outra coisa Que a gente já pode estudar Nos fechamentos É que ele ocorra Uma movimentação forte Entendeu? Normalmente Normalmente Não tem movimentação forte Nesses pontos aqui Olha só O gráfico responde A Evandro do Trás Se eu devo operar Um fechamento Vê no gráfico Se tu tiver um movimento Que te encareça Vai lá Olha só Esse dia Teve um dia de movimento Esse dia Que já não teve Como que eu vejo O movimento Bom Se durante o dia Ele teve um movimento De 140 150 pips De alta E depois Ele caiu Mais 150 pips Nas últimas duas horas Ele movimentou O que? Em 30 pips Que te contenta Com 30 pips Ou tu quer um pouco mais? Legal Se durante o dia Ele movimentou 150 pips Para alta E mais 120 pips Na queda O último movimento Da última hora Deu Deu no máximo 46 pips Os 46 Se você Deu Ver aqui E comprar aqui Embaixo Você vai fazer 58 Você vai pegar uma parte Então vale a pena Estar no mercado Aqui Ou vale a pena Estar no mercado Como no movimento Entendeu? É isso que a gente Tá? Vamos lá Olha só Dentro do dia Ele fez vários movimentos Mas ele fez um movimento Esporte 100 pontos E outro movimento 100 E na última hora Do movimento Ele caiu 35 E caiu 35 Não é a melhor oportunidade Então às vezes Você fica até mais tempo Na frente do Comitou Você se dedica Porém Os movimentos Os movimentos Não são aqueles Que tomam maior lucro Beleza? Então fica a dica aí Estudar fechamento Também Tá? Por quê? Porque você vai ter que tomar Uma decisão Quando você vai operar O que você vai fazer Essas coisas todas Gráficos Vamos lá Eu uso gráficos De 5 minutos No principal Então eu aconselho A todos Que tem plataforma Já de conta real Ou conta dele Pode ser conta demo Para que a gente indica Pelo menos Colocar um gráfico De 5 minutos Do dat Tá? Coloca um gráfico De 5 minutos Escolha a sua cor Lá O que você vai usar Que cor você vai querer Eu sugiro templates Que ficam com cores Claras E cores que não sejam Prontativas E que sejam fáceis De subtraçar Linhas Tá? Eu atualmente Estou usando Este template É um template Claro Eu usei a vida toda A vida toda Eu usei um template Preço Isso aqui Minha vida toda Assim Template Preço Com verde Positivo E vermelho Negativo Esse é o meu tradicional Usado Né? Aí agora No último ano Aí Saí da zona de conforto Desse amigo meu E me dei a cor de gráfico E eu gostei Eu estou colocando azul E vermelho Tá legal Entendeu? Criei um template Assim Eu coloco uma borda Mais 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 forte Claro O nome que tá bom Mas o que é Qualquer coisa você achar Entendeu? Desde que você entenda Desde que você entenda Que aqui é alto E aqui é queda Perfeito? Esse aí é tranquilo Né? Tem uma pergunta interessante aqui Pergunta 153 Sobre o horário No MetaTB5 Que mostra o horário do gráfico Tanto o MetaTB5 Quanto o MetaTB4 Vamos estar no mesmo horário Tá? Esse horário é referente ao que? Esse horário aqui É referente ao servidor De onde parte a cotação Ou seja Se não me engano Nas corretoras que eu trabalho É Londres Isso é Londres É a Alemanha aqui É a cotação Tá? Então é a cotação da hora local lá De onde você está trabalhando Tá? Tem corretoras Que vão colocar o DAX E aí o servidor delas Estão em outro país E aí o DAX Começa às nove Mas é É É Ou no horário brasileiro É Tudo às quatro horas da manhã Todos Em algumas corretoras Vai aparecer oito Em algumas corretoras Vai aparecer nove Ou sete Uma hora mais Uma hora menos Tá? Então você Quando você entra Para o corretor Você vê qual é o teu Fuso horário Pelo Brasil E aí você consegue ajustar Tá? Ok Então é bem tranquilo Isso aí Tá? Então eu uso um gráfico De cinco minutos Como principal E eu uso um gráfico De H4 Como referência Tá? O que vale Gente Para mim Para mim É isso aqui Cinco minutos Tá? É isso que vale para mim Minha tomada decisão É gráfico De cinco minutos H4 Eu uso como referência Como você faz referência? Nos cinco minutos Ele tem mais ruídos Como a gente viu E eu adoro isso aí É isso aí que eu preciso Perfeito? Isso aqui é um ponto positivo H4 Não tem isso aqui Então ele não tem Esse ruído aqui Ele tem os ruídos longos E tal Então para o meu tiro Que é day trade Fazer três a quatro Operações E cair fora Eu uso M5 Com referência H4 O que é referência H4? Eu vou medir Os espaçamentos Do movimento Lembra que eu estava Falando para vocês aí? Os espaçamentos Do movimento Se eu vejo Que o movimento Está aqui E eu tenho Uma projeção Que ele pode chegar Até aqui Eu sei que Opa! Eu posso ter Um movimento Mais longe Entendeu? Então o que acontece? Se eu sei que O M5 Pode me dar Venda aqui Pode me dar Uma venda aqui E pode me dar Uma venda aqui Se eu sei que H4 Parado aqui É eu vender Aqui em cima Com uma expectativa Forte E eu vender aqui E eu vender aqui Com expectativa Diferente Tranquilo? Só estou te mostrando Que eu Olho Não como eu faço Vai chegar como Eu faço Lado logo Outra coisa Que eu gosto de usar Mais uma Lada que eu gosto de usar Já vou olhar No seu gráfico A linha mais forte Aparece tanto No lado esquerdo Quanto no lado O que isso indica? Linha mais forte Seria essa aqui? Depois eu vou Falcar Eu só vou Para não saber H4 O que mais Eu gosto de usar Eu usei Muitos e muitos E muitos Anos Indicadores Faz um ano E pouco Que eu venho Tirando indicadores É um processo Natural Evandro Eu aconselho Você pode usar indicadores Você pode usar o que quiser Tudo funciona Desde que você Se dá Para ser Então assim Gosto de indicadores? Eu gosto Eu tenho A queda para indicadores Você coloca lá E ele te dá azul Para comprar Ele te dá vermelho Isso é muito bom Eu gosto De indicadores Porém Automaticamente Eu venho tirando Eu venho tirando Os indicadores E hoje Eu procuro Trabalhar somente Com análise gráfica E ação do Price Action Muita influência Dos Diógenes Eu nunca tive Um professor Do Price Action Eu nunca tive Um cara Que entendesse Do Price Action E quando Eu conheço Diógenes A visão dele Do Price Action Eu disse Cara Isso aí no DAX Não vai me ajudar muito Não tem como Entendeu? E pela visão séria E pela análise séria Eu consigo incorporar Naturalmente Naturalmente Então Quero começar A gente Você é o Diógenes Pode ser vários Diógenes Desculpa aí Desculpa Então Eu uso o H4 Eu uso análise gráfica pura Com análise gráfica pura Mas para certo Pessoal Por que Não é tão fácil As pessoas Saírem Usando análise gráfica pura Por que? Porque a gente Traça lá Um ponto de resistência Ou seja O preço pode subir E chegar lá Mas o preço Está aqui embaixo E a gente Traça um preço De suporte Embaixo E o preço Está aqui A gente Sabe Que ele pode Ir para algum lado A gente Faz uma expectativa De que ele vá Mas a gente É novo do mercado A gente chegou agora Eu não sei Como ele se comporta Tudo que eu falei Para vocês Eu não sabia Quando eu comecei Quando ele se comportava Então Se eu não sei Como o troço Se comporta Como é que eu vou dizer Que ele vai chegar em cima? É complicado E aí por muito tempo Por muito tempo Eu fiquei no conflito De indicadores Eu acreditava nos indicadores Eu ouvia os indicadores E a minha análise gráfica Eu colocava Dava certo Porque quando dava um stop Parecia que era Por causa da análise gráfica E não pelos indicadores Então eu fui ganhando Confiança com o tempo E a mesma coisa Quando eu fui Planiliando Os meus resultados Planiliando Me dá análise gráfica Aí eu disse Não, realmente Análise gráfica Não me dá tanto stop E eu estou extraindo legal Eu estou diminuindo o stop Eu estou aumentando o meu trade Então Por que que a análise gráfica Apura as pessoas Partindo com o indicador? Porque ele te dá uma análise certa Ou melhor Não é certa Análise clara Ou é 1 Ou é 0 Como se fala Ou é azul Ou é vermelho Ou tem uma linha Ou um indicador Que está acima da linha Ou um está baixo da linha Ou um indicador Que foi lá E cruzou Houve um cruzamento Do indicador E pronto É fácil Entendeu? E aqui a gente não tem Aquela certeza Nosso mindset A nossa cabeça Não entende os movimentos ainda Quem está vendo o DAX Agora Essa semana Porque o Evandro Um louco aqui do sul Começou falar Vocês não tem Tanto tempo de gráfico Então vocês vão precisar Um tempo para Conhecer esse gráfico Vocês vão ter que se dedicar Tem que ver a oportunidade Aquilo que eu falo Ver a oportunidade Então assim Esse tem muitos gráficos Muitos movimentos Hora de voo Gosto de movimentos 5 minutos H4 para mirar amplitude E análise gráfica pura hoje Como o que? Tudo que nós falamos Suporte, resistência Suporte, resistência Minha de tendência Pode ser incorporado Um criângulos Eu uso muito pouco De forma oficial Eu uso de forma Indireta Então análise gráfica pura Mais price action O que é o price action Eu tenho lá Um movimento E o que a análise gráfica Vai me dar A análise gráfica Me dá esse aqui A análise gráfica Me dá esse aqui Depois Tem assim Mãe de tendência Legal Quanto o preço Trabalhar em cima Dessa linha Ela vai lá para o fundo Enquanto ele trabalhar em cima Vai ser alta Perfeito Ok Mas Mas A gente pode ver Que O análise Do análise gráfica Fica esse aqui Ele tem um ponto que para daqui Tem outro ponto que para daqui Mas Quando a gente Inquire o price action Mais o candle Nós vamos analisar aqui Nós vamos analisar aqui Nós vamos analisar aqui Ele chegou na gente Supondo Nós vamos analisar aqui Então eu tenho Informação número 1 Fica mais graça Mais uma informação Número 2 O que que acontece A minha confiança aumenta O meu grado de assertividade aumenta E minha perda diminui Porque se os tópicos Vão ocorrer Vão mais menor Entendeu Desde que Que tenha Uma linha de raciocínio Organizada Não adianta ficar achômetro Ah eu acho Não Não adianta tu ver Um monte de suporte Resistência E tu achar Não Tem que definir alguns padrões Tem a metodologia Tem que definir Como você faz Tudo é o gráfico Faz o backtest Entendeu Eu conheço algumas pessoas Que vêm falando comigo Nas últimas 3 semanas Muito em função do curso Que elas estão de parabéns Elas pegaram o gráfico E estão desvendando o gráfico Minusivamente desvendando Estão vendo o gráfico Só o fato de acordar As quatro da manhã Para ver como que acontece Essa é a abertura Que é de grande valia Eu acredito que Conseguem te enxergar Tá Então É assim que a gente vai Tudo trade Agora Tá Bem simples Cinco minutos Uma olhadinha Na média 4 Vamos usar um minuto por dia Só para ver Análise gráfica pura Aqui é o que manda E aqui é o que toma a decisão Lindo com análise gráfica Tá Bem tranquilo Desculpa se eu vou Causar Eu não uso Mediamóveis Não uso Mediamóveis No back Tá Eu não uso Mediamóveis no back Eu uso Mediamóveis no Nasdaq Por exemplo Eu estou usando Tá E tem um motivo principal Tá Eu vou explicar o porquê Tá Papel e caneta aí pessoal Eu preciso que vocês Comecem a anotar Abrem bloco de notas Abrem um Word E eu preciso anotar Os passos Eu gostaria de Que vocês tivessem Checklist Dos passos Que vocês deveriam fazer Quando vocês têm o gráfico Tá Eu só vou fechar o áudio Eu vou pegar mais uma água Tá E aí eu vou demorar 10 e 11 agora 20 horas 11 minutos Eu vou tirar Um minuto Eu tento de água E toalete Que eu só posso Eu mesmo Não posso mudar ninguém Tá Se você quiser dar um alô aí Fica à vontade Maravilha Evandro Muito bom Pessoal Isso que o Evandro falou De papel O bloco de notas Tomar nota Né Pelas informações É algo bastante importante Né Eu não falo exatamente Um papel Porque hoje nós temos aí Tecnologia Eu marco muito Eu gosto muito De bloco de notas No Word Eu escrevo ideias E às vezes fica por aí Mas Ainda bastante Quando a gente escreve A gente ouve uma coisa E a gente precisa escrever isso Em um pedaço de papel Ou escrever no Word Ou escrever no Slime Em algum lugar Essa ideia Ela fica muito melhor Fixada Na nossa mente E nós conseguimos Sedimentar isso melhor E entender melhor É mais ou menos Como explicar Para a gente Uma segunda vez Então Eu explico para você O que funciona o assunto Você explica para si mesmo Ou para outra pessoa Você está repetindo isso É muito importante Faz parte do processo De aprendizagem Que é Uma ferramenta E bastante legal Pessoal Eu Eu vi aqui Medias móveis O Ervando respondeu Que não utiliza Volume Vou deixar para o Ervando Que é melhor O som está picotando Pode ser Aí uma conexão Tem um local Na conexão Tá Parece que cansa menos Mas claro Ok Eu praticamente Também sou novo No Dax Pessoal Então Essas duas aulas De ontem e hoje Estou como Aluno Principalmente Não entendia muito bem Como funcionavam os Pips O valor do Spread Aí o valor De um Lodge padrão E agora Já está ficando Bem mais clara A atuação Voltei amigo Muito Voltou patrão Beleza Se à vontade Uma pergunta aí Para quem já opera Índice Brasil Ajuda a começar A operar Muito Muito Foi o meu caminho Muito Porque O Índice Brasil Não tem os movimentos Tão consistentes Quanto o Pax Você está saindo De um carro Sul Que vai para a Ferrari Entendeu É É outro mundo Tá Certo Então Por enquanto Todos com Gráfico Clean Gráfico Gráfico Não Gráfico 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 Assim Tá Quando vocês forem No F8 Lá Na tela Depois eu vou falar Depois eu vou falar Tem um gráfico Clean Perfeito Perfeito Deixa eu colocar lá Deixa eu colocar Perfeito Eu vou cortar o áudio Aqui agora Vou cortar o áudio Só para não ter problema Na gravação Pronto Pronto Perfeito Então o fato O fato De eu não trabalhar Com indicadores Eu não vou conseguir Falar com vocês Sobre a interpretação De indicadores Em outro momento A gente pode falar Também sobre indicadores Entendeu E a gente fala Sobre Como agem E a interpretação De eles Cada um tem Uma interpretação Então hoje No meu ciclo A gente não vai adotar Eu acho que o George A gente pode trabalhar Com indicadores Mas pode utilizar Um indicador Medias novas Alguma coisa O George Amanhã Amanhã Eu quero falar De gerenciamento De risco Vou me aprofundar Bastante E até Foi muito bom Você fazer sua aula De DAX Antes Porque eu já estou pegando Aqui Algumas coisas E para trazer Para o gerenciamento De risco E vou falar também De médias móveis E alguns indicadores Como estocástico RSI Que RSI Estocástico Para identificar Divergências Médias móveis E o ATR Que eu utilizo bastante Então amanhã Vai ser Estocástico Médias móveis O ATR E gerenciamento De risco Espero conseguir Cobrir esse assunto Inteiro Nas três aulas Certo E a aula A semana que vem Paulada Semana que vem Tem que entrar direto Do gráfico Operação E ir para cima Beleza Então Chamo Só uma coisa Respondendo mais diretamente Eu não sou Eu não entendo muito De indicadores Pessoal Entendo pouca coisa Por exemplo Estocástico Eu não faço nem ideia Como ele é calculado Eu achei uma vez Um site Uma página Que conta histórias Estocásticos E tal Como ele é calculado O MACD E etc Para mim não interessa Nada disso Eu vou mostrar Rapidamente Não vou me aprofundar Em divergências Até porque não dá tempo Vou mostrar o estocástico Vou mostrar O ATR Que eu utilizo muito Um formato diferente Mas vou mostrar A versão mais simples Aqui para vocês E as médias móveis Que é o que eu utilizo Fora isso Às vezes o pessoal Me manda indicador Manda robô Manda Enfim Eu não Sinceramente Não sei muito Opinar sobre isso Porque eu estudei Em 2009 Eu estudei bastante indicadores Mas eu parei De usar esse conhecimento Então hoje Para mim Eu já não lembro muito E não uso Mas eu vou falar bastante De ação do preço Isso sim Eu vou falar bastante Show Então Tem uma pergunta aqui Que eu gostaria de responder Jorge Me Levanto Na opinião de vocês Fazer operações Se baseando principalmente No gráfico de M1 É muito mais arriscado Por ser volátil Para o iniciante Vocês recomendariam Qual time Eu recomendaria Não iniciar M1 Tempo gráfico mais longe M1 Ele causa muito mais ruído Tanto é que De todos De todos Vocês podem perceber Que além Do que a gente Responde Existem coisas Que a gente não responde Que são impostas Eu não falei de M1 De M2 Eu já trabalhei Com gráfico de minuto Eu já trabalhei Com gráfico de 5 minutos De 3 minutos De 4 minutos De 7 minutos Eu fiz muito trade No day trade No índice Com 7 minutos Na época Era outra forma Na porta de charge Então eu já fiz M coisas Eu já tentei Tirar um gráfico De 0.5 minutos Eu terminava Se eu entrasse Num gráfico De 30 segundos antes Eu ia ter vontade De fazer o cara Que entrasse depois Coisas da vida Mas leva aprendizado Não recomendo Gráficos De meus cursos Eu já vou passar M5 Mas eu digo Eu gosto M5 Tu pode começar Com M5 Mas tenha O estudo Em outros tempos Gráficos maiores E aí você Se ajusta Com M5 Profissionalmente Jorge Tu conhece alguém Que é um trader Que vive de mercado Somente operando em um Eu sinceramente Eu conheço Um ou dois pessoas Duas pessoas Mas eu não posso Colar minha mão no fogo Porque não faz dois anos Que eles operam assim Fazem alguns meses Eu conheço Eu conheço Um trader De DAX Mas Ele era Na minha opinião De altíssima performance Mas Eu também não sei Não sei dizer Eu sei que negociava Em períodos bem pequenos No gráfico de um minuto No DAX Inclusive Eu acho que o Evandro Conhece ele também Acho não Tenho certeza O Evandro conhece também Mas Não sei dizer Qual que é A rentabilidade Exata Esse trader Faz muita 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 Porcentagem Muito alta Negocia gráfico de um minuto E etc Agora O principal Pessoal Acho que aqui Está o principal De tudo Que nós Como traders Devemos pensar É a sustentabilidade Do seu sistema Vamos pensar De forma ecológica Isso eu aprendi Com o Alexandre Castro Lá no Lá em Florianópolis A vida A vida ecológica E a gente até Tirou o saldo dele Por causa Que o estilo de vida dele É bem diferente Da grande maioria No sentido de Logicamente Buscar o equilíbrio Melhor Mas O que quer dizer Exatamente isso Quer dizer Você sobreviver Mais um dia Para poder negociar amanhã Gráfico de um minuto Cara Não recomendo Eu não recomendo Para ninguém Porque O nível de estresse O nível de pressão psicológica O nível De Atenção De foco Que você tem que ter E o nível de informação Que você recebe É tanta informação Cada um minuto Sai um ramal Não recomendo Tem muito ruído Também Com certeza Eu gosto Do gráfico de cinco minutos Para um par Somente Que é o GWPUSD Os outros pares Eu não 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 me atrevo A entrar em cinco minutos Os quinze minutos Eu ainda fico um pouco Meio ansioso Não recomendo Eu acho que M5 Está ótimo De M5 para cima Já começa a ficar melhor Gráfico muito bom Para quem está iniciando Tá Inclusive É um exercício De paciência Cara Olha o gráfico De quatro horas Essa é a minha opinião O Evandro Logicamente Faz day trade E negocia No gráfico de cinco minutos Eu acredito Que para quem está começando Mesmo Inclusive É um teste De paciência Olha no gráfico De quatro horas Vai esperar quatro horas Para fechar uma barra Isso vai te dar tempo Para você fazer as coisas De forma muito mais Ponderada Muito mais pensada Depois que você Se profissionalizar Aprender Aí sim Você começa a baixar Até chegar nos cinco minutos Quinze minutos Ou ir para um minuto Talvez Não sei Mas Iniciante Começar em um minuto Eu nunca vi ninguém dar certo Já vi alguns traders Fazer muita 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 Porcentagem No DAX Um minuto Certo Mas é a pessoa Que já tem um pouco Mais de experiência E também passa Um calor De vez em quando Então Não recomendo Passa Um calor Mesmo sem roupa Convenhando Vamos lá Uma pergunta aí Pedindo sobre o setapre perfeito Tá Eu vou até Ebanda O que você entende Como um setapre perfeito Que sequência de acontecimentos Você Precisa ver no gráfico Para abrir uma posição Eu vou falar a sequência agora Para o próximo slide Mas assim É uma sequência Pré-definida Mas não seja somente Aquela sequência Entendeu A gente tem que entender Que a gente trabalha No mercado de renda variável E que tudo muda Então Ficar engessado Ficar engessado Sempre Na mesma situação Não vai dar certo Tem que ter algumas variáveis Tem que ter algumas variáveis E algumas tomadas de decisão É isso que fala a diferença Então o setapre perfeito Na minha opinião É quando você consegue fazer Uma Leitura Uma leitura De mercado Ou seja Porque não existe O setapre perfeito O setapre perfeito Para ti agora É venda Se você vender E ele caiu direto É perfeito Se você vender E ele subir um pouquinho Para depois cair Ele já não é perfeito Primeiro Não conhece ninguém Que acerta o problema Isso não existe Entendeu Então assim Não existe o setapre perfeito O setapre perfeito É quando você faz Uma leitura de mercado Você é consciente Você tem um trader Tranquilo Você tem uma sustentabilidade E você acerta Mais o que é Entendeu Não precisa O setapre perfeito Não precisa O meu Eu vou dar um exemplo Da minha conta mais agressiva Não deveria falar Não vou falar Eu estou com Nessa semana Estou com acerto De cinquenta Olha só Nessa semana É no dólar Brasil Estou com acerto De cinquenta por cento Ai quando Estou acerto De cinquenta por cento Tá bom Entendeu Eu fiz Nessa semana Segunda, terça e quarta Eu fiz seis operações Eu fiz três positivos E três negativas E três negativas Ou seja Eu estou com 50% Acerto Porém Eu estou com 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 Na minha conta Pessoal agressiva Não leve nisso Como uma verdade toda Com doze por cento Na semana Então Isso aqui Se eu apagar Isso aqui Ninguém vai chamar Isso aqui De Cetado perfeito Cetado mediano Mediano Entendeu Mediano Se eu tivesse feito Se eu tivesse quatro negativas E duas positivas Ou seja Meu índice ia cair lá Para 40% Eu ia ficar positivo A semana Isso que é um touch Entendeu Então Cetado perfeito Não precisa buscar 90% da feira 95% da feira Não Monta o teu perfil lá Faz uma leitura E você vai Falando em etapas Quais são as etapas Que você tem Eu quero que vocês Aprendam A verificar a tendência Ah Evandro Como é que eu verifico A tendência É fácil Eu vou falar Como é que você deve Verificar a tendência Tá O pessoal está pedindo Aqui a DAC Provavelmente é o pessoal Que chegou hoje Então eu vou falar rapidamente DAC É o índice da Alemanha E aí para vocês pegarem Mais informações Eu falei uma aula inteira Ontem Eu pedindo Do DAC Então Dólar Você opera a BMS Lá fora Dólar opera aqui no Brasil BMS Então Eu preciso que vocês Aprendam a verificar a tendência Porém Eu quero Que vocês tenham Um olhar Da tendência Conforme Eu vou passar Então eu gosto De olhar Entendeu Então isso aqui Sempre que você olhar Um gráfico Você vai ter que dar Uma tendência Tá Mas o que é tendência Evandro Você vai fazer uma tendência Para o mês inteiro Você vai fazer uma tendência Só por dia Você vai fazer uma tendência Para a próxima manhã Ela vai fazer uma tendência Para decidir os horas Entendeu Como se fala Em verificar a tendência Tem que verificar a tendência Para o teu padrão Para o padrão Do Evandro Para o que eu quero Qual que é o meu padrão 5 minutos Day trade E até 4 operações E mais Nesses 6 números É isso aqui Qual que é o padrão 5 minutos O que a gente faz Day trade O que a gente faz 3 a 4 operações Bom dia E eu dou uma preferência Pela sessão De Londres Então Preciso ter uma tendência Que me atenda Nisso aqui Se eu pegar um gráfico De diário E colocar Uma Semora lá Top E ele está subindo Ele está subindo Ele está aqui E eu vejo Que ele está no limite de alta Mas ele vai cair 1, 2, 3 dias Para depois E sim confirmar a tendência Sim Eu estou vendo A tendência de alta Mas nesses 1, 2, 3 dias Ele vai cair E eu preciso Fazer negócios Aqui dentro Nesses 3 dias Então Eu trabalho Em 5 minutos Primeiro aí De 3 a 4 operações Principalmente Naquelas duas janelas Que eu falei A primeira janela A segunda Eu gosto da primeira janela Eu não gosto De acordar cedo Mas eu gosto Da primeira janela Eu me esforço Para acordar cedo Então eu preciso De uma tendência Que me mostra Para isso Verificar Essa tendência Como que nós vamos verificar Essa tendência Da seguinte maneira E vamos No clube indicador Não Linhas De tendências Que nós vamos Traçar hoje Linhas de tendência E topos De fundos Tudo que o Jorge Falou Está valendo Perfeito? É isso A gente precisa Então linha de tendência É um primeiro passo Segundo passo Vamos lembrar A gente está lá no gráfico De 5 minutos A gente precisa Dar uma olhadinha Uma verificada E dar uma Enceladinha Na abertura Do dia Falei para vocês Já Eu estava falando Estratégia Para vocês Provavelmente Vocês não tinham Em qual tempo gráfico O pessoal pediu Identificar uma LTA Uma LTB Todos em 5 minutos Todos em 5 minutos Então vamos analisar A gráfica Da abertura do dia O que é a gráfica Do dia? A abertura é aqui Terminologia Estou no gráfico De 5 minutos Analisar a abertura Do dia Vamos lá Vamos voltar Bastante tempo aqui Vamos lá A gente está aqui No dia 2 de março Vamos ver Dia 3 Como abriu Vamos fazer uma análise Na abertura Vamos ver Dia 4 Vamos fazer uma análise Na abertura Vamos ver Dia 5 Vamos fazer uma análise Na abertura Então Isso é importante Fazer uma análise Na abertura Olha só Vamos mostrar aqui Temos duas aberturas Aqui né 7 Temos aberturas No dia 8 Vocês acham Que foi exatamente Igual a abertura Ou teve diferença? Muito diferença Perfeito? Então aqui É uma abertura No dia 7 Olha aqui Aí tu chega Você abre o computador O horário do mercado Eu abri Um gap Já expliquei gap Lá embaixo E aí? O que eu faço? O que eu faço agora? Acabou o mundo? Então tem que fazer uma análise Da abertura de abertura A abertura do dia Por que é importante Da análise de abertura de abertura de abertura de Londres Das várias categorias Você vai na categoria volume E coloca o último Embaixo tradicional volume Então ok Tem as cores que você queira aqui Então ok Perfeito Normalmente ele vem magrinho Normalmente o volume vem assim Normalmente ele vem magrinho Eu gosto de colocar ele um pouco mais encortado Deixa eu fechar a janela aí Que eu acho que está vendo alguma careata De alguma coisa Só um pouquinho Tá? Foi Então Colocar o indicador volume Tá? Ivandro Tu toma a decisão para o indicador volume? Fala Sérgio Boa noite Tudo bem? Sérgio Lá da INV Te loja Já vou falar O que acontece com o gap Eu já vou falar Então assim O indicador de volume eu tenho para posicionamento Já falando que o final Para você avaliar lá O final do dia Poxa Olha só quanto volume tem Olha quanto volume tem antes Entendeu? Tá? Então o volume serve para isso Então quando abre Londres O volume te responde Depois da primeira área Abre Londres Então a gente vai fazer uma análise De qual período A partir de 10, 9 horas da manhã Depois de uma hora Que abrir o gráfico Abre Londres Então a gente já vai estar acompanhando o gráfico A gente já fez uma análise Da abertura E aí vai chegar a análise Da abertura de nomes Começar o dia A gente já fez uma análise A gap A gente sabe que depois A abertura de Londres Perfeito Tranquilo Boa noite pessoal Boa noite A gente está chegando aí Obrigou o número de pessoas Quando a gente estava chegando Isso é bom Perspective A abertura de Londres E a análise do gráfico contra D Isso aí não tem como a gente fazer Então o que a gente vai fazer A análise do gráfico contra D A gente vai aplicar A gente vai aplicar A análise gráfica Tá Dentro disso aqui Eu tenho duas maneiras de fazer trade Duas maneiras de A última maneira é boa né Duas maneiras de efetuar o trade Eu posso fazer uma maneira Somente Pela análise gráfica Isso aqui é igual a ser mais conservador Ser mais conservador Tem que ter um pouco mais de paciência E a outra maneira A análise Gráfica Mais Price Action Irlanda Preciso fazer operação em tudo? Não Você tem que Fazer a leitura de mercado E se você enxergar Lembra o olho lá Se você enxergar Sua visão Um trade Porque a análise gráfica está te dando Só que assiste a análise gráfica Se você enxergar Porque um Price Action está se achando Vai embora Mas enxergar Mas enxergar algo verdadeiro Algo concreto Não vai se achando pelo novo Então nesse sentido Então nesse sentido Beleza Ok Um indicador de volume em ticker Ou um real? Qualquer um A informação que ele vai te dar Não necessita de nada Eu coloco ele sempre em ticker É Aqui é normal Acho que o MP5 tem que enxergar Tá Perfeito Beleza Tranquilo Deixa eu ver quem está precisando aí de micro Que ordem funcionando Para mim está 100% A tela e o áudio Que bom Bom Então vamos lá pessoal Agora Eu preciso Eu preciso passar Uma parte que vai tomar um tempo da gente Que é para a gente entender o gráfico Tá Eu tenho um gráfico de 5 minutos Eu vou repassar Tu não repassou a abertura de queda Quando fecha de ordem Chegou a passar Sim Naquele dia que eu falei Eu mostrei A abertura Fechamento de candle Perfeito Não vou me descer nesse tempo Sim Perfeito Então eu não vou me descer Muito nesse tempo O que é importante Nós temos lá o candle Tá Nós temos que saber exatamente Quando ele abre Quando ele fecha Eu tenho aqui um exemplo De duas barras Falar super rápido Super rápido Eu vou pegar duas barras aqui O mercado está trabalhando Então aqui abriu Aqui ele abriu Se ele começar a subir Ele fica verde Se ele começar a cair aqui Ele fica vermelho Tá E aí dentro do dia Ele abriu Ele trabalhou Ele fechou Aqui as nove horas Dá um exemplo Aqui as doito Perfeito Mas dentro do dia Ele fez isso aqui Trabalhou Voltou Trabalhou Voltou Trabalhou Voltou Ok Então ele Durante o dia Ele abriu aqui E fechou aqui Mas dentro do dia Ele teve um momento Que ele chegou até assim em cima E teve um momento Que ele chegou até aqui em baixo Então aqui é o ponto mínimo Aqui é o ponto máximo Aqui ele abriu Se ele está verde É porque ele subiu Se ele está vermelho É porque caiu Então é o ponto grafo Vou aumentar o grafo aqui O que aconteceu Com esse candle forte aqui? Deixa eu pegar aqui O que aconteceu com esse candle? Opa, vermelho Então queda Perfeito Ah, ele mostra o que? Ele mostra o que aconteceu Nos últimos cinco minutos Perfeito O que ele fez? Ele abriu aqui Está vermelho Então ele caiu Até aqui em baixo E ficou Aqui ele fechou Mas durante o dia Ele chegou a subir um pouquinho Evandro O que ele fez com esse candle aqui? Ele abriu aqui O que? Porque ele está Então ele abriu aqui Ele subiu Ele fechou aqui Mas ao longo do dia Ele chegou a cair Então quando ele estava caindo Ele estava vermelho E aí depois ele voltou a subir Ele ficou azul E depois até lá em cima Ele voltou Perfeito? Evandro, o que aconteceu Com esse candle aqui? Não esse aqui Vermelhinho Ele abriu aqui Ele até Ele chegou a estar azul Durante o dia Mas depois ele caiu Chegou até lá em baixo E fechou aqui Então aqui ele abriu Aqui é uma mama do dia Aqui é o mínimo do dia Aqui é o fechamento Tranquilo pessoal? Bem rapidinho Tá? Então o que que acontece? A gente vai pegar o gráfico Da abertura do dia A gente vai ver a sequência Ele abriu aqui Veio Fechou aqui Esse aqui Abriu aqui Fechou aqui Ele abriu aqui Fechou aqui Ele abriu aqui Fechou aqui Ele abriu aqui Ele fechou aqui Ele abriu aqui E veio fechando Tá vendo? Fechou aqui Esse aqui abriu E fechou Abriu Fechou Entendeu? Abriu Fechou quase igual Ele abriu Opa! Esse aqui fechou lá em baixo Esse aqui ele abriu E fechou um pouquinho abaixo Esse aqui é importante A gente cuidar Olha só Ele abriu Ele fechou vermelho Mas ele estive bastante vermelho Entendeu? Tranquilo Conseguindo ver Eu ficando nos gráficos agora Uma sequência Ele tem uma lógica Ele vai andando Tá? O que aconteceu de novo aqui? Ele abriu aqui Olha só Ele estava subindo Ele abriu em cima Ele é péssico azul Então depois ele caiu E fechou aqui Ele abriu aqui e fechou aqui Ele abriu aqui em cima Ele estava abriu Então ele fechou em um valor da massa Esse aqui ele abriu E fechou aqui Azulzinho Esse aqui ele abriu E ele fechou lá em cima Esse aqui abriu E ele fechou aqui Mas em determinado momento de dia Ele estava lá em cima Então aqui é um ponto máximo Determinado ponto Não Determinado ponto em 5 minutos Então em 5 minutos Ele abriu E ele subiu até lá em cima E ele voltou Perfeito Saímos Tá? Contando lá O gráfico lá Entendeu o que é O alto é o que é de baixo Aqui eu tenho um mercado Que eu mostrei Eu tenho um câmbio vermelho Ele mostra que ele abriu aqui Ele mostra que ele chegou a subir Certo? Ele chegou a estar subindo Ao longo do dia Ou seja Ele abriu aqui Ele chegou a estar subindo Ou seja Em determinado ponto de dia Ele estava azul Depois ele começou a cair Quando ele passou por aqui Ele ficou vermelho E ele caiu 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 Até lá embaixo Estava vermelhão Aí depois ele voltou E o fechamento dele aqui Se for um câmbio de 5 minutos Ele vai mostrar o que? O que aconteceu nos 5 minutos Perfeito? Tá? Então ali a terceira abertura Aqui o preço do fechamento dele Nos 5 minutos Preço mínimo Preço máximo Máximo do candle Mílimo do candle É importante essas informações Depois no price action Tá pessoal? É importante As informações lá no price action depois Tá? Então eu vou falar Vou falando Outro candle Que a gente pode ver Então quando o candle Tá vermelho Mostra que o mercado Tá fraco Não tem força pra subir Tá vermelho Tá fraco Como a gente sabe Que a grande maioria Do mercado É formado por Compradores e vendedores Então a gente sabe Então a gente sabe Que nesse momento Atuou com mais Os vendedores Foram mais fortes Porque ele começou aqui Ele mais venda E ele fechou aqui embaixo Perfeito? Então Pra gente ensinar Pra gente aprender mais A gente tem um candle positivo Pode ser verde Pode ser azul Eu uso dessa maneira O que que acontece com o candle? Aqui tem o preço de abertura Aqui tem o preço de fechamento Veja a situação Durante o dia Ele abriu Ele chegou a estar vermelho Durante o dia Durante os 5 minutos Vamos falar No 5 minutos Ele chegou a estar vermelho Mas ele começou a subir E ficou Opa Ficou azul Ele subiu lá em cima Chegou a ficar até lá em cima Mas depois recuou Aqui fechou o preço Perfeito? Máxima Mínima Abertura E fechamento Vai Vai ali Máximo E mínimo Tá gente? Eu estou dando uma repassada Porque quem nunca viu É mais complicadinho Mercado comprador Ficou positivo Vamos ver isso na plataforma E depois eu quero ver de novo Olha só Então a gente pode dizer aqui Que o mercado estava Fortamente vendedor Nesses 5 minutos Entendeu? Foi 5 minutos Com muita venda Comparado com o que vinha fazendo antes Foi muita venda Comparado? Entendeu? Aqui foi o mercado comprador 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 Entendeu? A gente começa a olhar algumas coisas Correto? O que aconteceu aqui? Mercado Forte venda É forte essa compra? O gráfico aqui É forte É um candle desses Esse candlezinho aqui Não é tão forte Que compra Por quê? Aqui tem uma compra maior E é onde O meu computador Então o que acontece? Nesse movimento Ele deu um movimento de Uma média de 38 pips Então a gente fez 5, 10, 15 minutos Ele movimentou 38 pips Poxa, se eu tenho intenção de buscar 20 pips Pelo menos tem um movimento Entendeu? E a gente começa a ver Então vamos voltar mais um dia A gente começa a ver o que? A gente começa a ver que o mercado estava comprador A gente começa a ver o mercado estava comprador Comprador Aqui não dá para dizer que ele está comprador Mas também não é uma demanda forte Concorda? Então vamos identificar o candle Abriu Subiu Fechou Parou Abriu Subiu Fechou Parou Abriu Caiu um pouquinho Subiu Fechou Esse aqui Ele tentou subindo Ele caiu Fechou Abriu Esse aqui O que aconteceu? Ele chegou a ficar bastante vermelho Mas voltou e recuperou Está indo? Mais de candle Aula gravada É muito bom Jorge O pessoal de que está gravado Está travado? O pessoal de Skype Não dá um feedback aí Por favor Para mim Para mim está normal Só está um pouco Atrasado Eu acho que ele vai atrasando Conforme Eu vou fazendo Conforme vai passando o tempo Acho que ele vai atrasando um pouco O áudio com o vídeo Entendeu? Mas fora isso Estou acompanhando as análises Aqui tudo Ah Que bom Me corrija caso tenha Errou O normal está tendo a lei Perfeito Perfeito Então vamos lá Vou tirar a situação do candle É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado Obrigado Vamos lá Então olha só O que a gente tem mais um pouco Aqui Próximo slide Agora pessoal Eu gostaria que vocês tivessem muita atenção Mesmo com delay Eu vou falar Calmo Eu quero que vocês tenham atenção Porque eu dou muita importância para isso E eu aprendi Saber quanto Isso aqui Em 2007 Tá O que eu aprendi? Eu aprendi isso aqui O que nós temos aqui? Nós temos um candle De cara Nós podemos ver o que? Abriu E caiu Então aqui ele abriu Aqui o fechamento Certo? Mas durante o dia Durante os 5 minutos Vamos falar sempre assim Ele foi subindo e ele caiu Tá? Perfeito Que 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 São candles diferentes Tá? Então eu fiz um resumo Eu vou colocar só o que é interessante Esse candle Tem o preço de fechamento Tem o preço de fechamento aqui Ele abriu Eu vou desenhar aqui Ele abriu Ele subiu Ele caiu e fechou Lá embaixo É diferente de quando o candle Ele abre Ele sobe Ele cai E ele volta Ele fecha Entendeu? Por que? Porque quando ele volta Ele fecha Ele tem isso aqui Uma sombra para cima Uma sombra para baixo Ele abriu Subiu Voltou até isso O que que mostra Nesse candle aqui Então quando vocês olharem Os gráficos Daqui para frente Enfim Quando vocês olharem Né? Esse candle aqui O que que acontece Ele mostra Que o mercado É vendedor Né? Não quer dizer que ele vai cair Que ele tem maior chance De cair Por que? Porque entrou compra Mas entrou venda De uma forma Que não deu nem chance Para o comprador Subiu de novo Entrou venda E ficou Entendeu? Ele fechou na mínima Tá? Então Então Galera Essa questão De 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 Começar a enxergar o gráfico Fazer leitura É uma verdade absoluta? Não é uma verdade absoluta Mas é um tentativo E nós temos que saber isso Nós podemos olhar para o gráfico E ver isso aqui Se a gente não olhar para o gráfico E não ver isso aqui Está passando informação Desperdida Entendeu? Vamos tentar buscar Agora a gente vai buscar Os sinais mais perfeitos Depois a gente vai buscar Os sinais Diferentes Entendeu? Em diversas situações A gente pode buscar Os sinais mais perfeitos Agora E depois os sinais O que que diz o quebra aqui? Ele diz que ele tentou subir Ele caiu e ficou Correto? É isso que a gente tem o quebra Tá? Pessoal Se a gente for ver Ele mostra a força vendedora Perfeito? Legal O que que a gente tem aqui? A gente tem um outro derivado Que se a gente tiver Ele Assim E a sombra é igual E ele é mais forte ainda Ele mostra que tem mais vendedor ainda Ele mostra que é mais forte ainda Então A força vendedora Nesses 5 minutos É mais forte ainda Eu aprendi E vou transmitir para vocês Do jeito que eu aprendi Tá? Vamos lá O que que eu aprendi? Pessoal Imaginem Imaginem Que está com o isqueiro na mão E Esse isqueiro Tu vai acender Esse pavilzão aqui E isso aqui É um foguete para baixo Tá? Então tu imagina Tu fica com essa visão do mercado Vai acender o estopim Ele vai queimar E a hora que ele queimar Ele vai disparar para baixo Não é verdade do solutário Mas Fica com isso Em mente Que existe uma possibilidade Existe uma possibilidade Forte E quera Tá? Perfeito? Outra pergunta que eu vou colocar para vocês Se aparecer uma figura dessas Vocês tem coragem de fazer uma compra para subir? Ou vocês vão acreditar que vai encarer? A partir da informação Entendeu? Existe Aí o que acontece? Você começa a enxergar o mercado diferente Se olhar Se o olhar bate no gráfico E tu vai tomar a decisão diferente Então Se você ver uma vez Com mais alguns fatores Não é só isso Você começa a ver Você vai comprar Ou você vai falar em queda? Se você ver um martelo desse E o Evandro fala Cara, vamos comprar Isso Mas me explicam por quê Por que nós vamos comprar? Porque até agora É aí que O mercado recuou É um fato Já existe isso aí Tá? No mercado Então Beleza Fico com essa ideia Entendeu? Não precisa nem enxergar o nome Se é martelo Se não é Isso que vai fazer Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês É isso aqui O candle de alfa Preço de abertura O preço de fechamento O preço máximo Que ele fechou aqui em cima Tá? Então O que que vai me indicar isso aqui? Ele vai me indicar o contrário Ele vai me indicar Que o mercado ele abriu Ele tentou cair Ele subiu Ele podia ter parado aqui E ter ficado com uma Com uma força vendedora Tem mais Fazio que a gente fala Mas ele subiu E ficou lá em cima Então Cabe a mim Operador Do meu mercado Que Até teve umas vendas Mas o que ganhou Foi o comprador Cara E ganhou e ficou lá em cima Então Conforme a situação Que ele apareça no gráfico Aparecer um cara Desse aqui No meio do gráfico Você vai fazer Vendas Ou você vai pensar Em fazer compras Ok? A partir daí A gente começa A criar critérios Entendeu? Eu não vou usar Eu não vou usar Nomenclatura Que algumas pessoas Diga um bebê Abandonado O martelo O rame Eu conheço Mas eu não me detendo Entendeu? Então assim Eu sei que Para quem está começando Se eu começar Se eu começar a falar Marvoso Hammer Martelo invertido Cara Não vai confundir A cabeça Violenta O que eu preciso saber Eu preciso que vocês Entendam Olhar o mercado Tá? Eu preciso que você Veja um Entendu assim Opa É mais comprador Ou vendedor Opa Eu tenho Que ir para cá A hora que você Vê uma situação Dessa Eu preciso que você Esteja olhando Para aquele lado Entendu? Então se tiver O nome de Qualquer coisa Que você gostar Estude Eu não vou me deter Nesse assunto Beleza? E agora Eu quero complementar Com mais algumas coisas Tá? Eu podia dar uma aula Só de candle hoje Mas não Já vou É dois slides Existe o tal do Dori Tá? Isso que eu falei Quem quer estudar Quem quer se aprofundar A história do candle O tipo de candle O nome de candle Vai lá Entendeu? Existe um modelo Que se chama 2G O que que significa isso? Significa que o preço Abriu aqui Eu vou colocar aqui O preço abriu aqui Ele subiu Ele caiu E ele fechou No mesmo ponto Ele então Ele abriu Ele pode ter subido Caído Subiu Caiu Subiu Caiu Sei lá quantas vezes Mas o preço É aqui O que que eu preciso Deixar De mensagem Para você Quando você Vê esse candle O que que eu preciso Eu preciso Que você Identifique Que aqui tem uma força Vendedora Eu preciso Que você identifique Que aqui tem uma força Compradora E eu preciso que você Assim Existe vários O que eu levo em consideração É que entre a abertura E o fechamento Porque aqui tem a abertura Aqui tem o fechamento Aqui tem o máximo Aqui tem o mínimo Houve empate Tá? Houve empate Depois eu vou analisar Em um conceitual Em um contexto Que tem uma sombra Muito grande Enfim Depois eu vou analisar Mas eu preciso Que vocês vejam Isso aí Então Agora Em um gráfico De cinco minutos Quando vocês Olharem Um candle Igual a esse aqui Acredito Quem já tem mais tempo De mercado Já Entende Eu Acredito Que você já vai ver Com outro olhar Certo? Mas esse Não é o que nós estudamos Ok? Não é o que nós estudamos Mas ele já te mostra Uma informação Que Ele abriu aqui Ele caiu lá embaixo E ele voltou Ok? Vamos para o que o Ivan Estava mostrando Vamos achar Uma figura clássica Entendeu? Esse aqui Do cara Deixa eu botar aqui O que nós temos aqui Ele abriu E fechou No mesmo tempo Tem uma sombra maior Mas é dúvida Ninguém ganhou Tá? O que nós temos aqui Dúvida Ok? Então Quando abre E fecha No mesmo Nós temos dúvida Caderninho aí Por favor Gravem aí Eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui Isso é o que eu aprendi Tá? Eu não aprendi Em curso nenhum É o que eu vejo Então é uma informação Que eu vou passar Para vocês Dentro do que eu vejo Tá? Pessoal Assim Quando nós temos Essa figura Em 2G Ou essa figura Aqui nós sabemos Que é venda forte Aqui nós sabemos Que é contra forte Aqui é indefinição Então quando nós temos Essa figura E quando nós temos Essa figura aqui É indefinição Eu vou colocar aqui Porém 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 Igual a briga Porém Eu aprendi Olhando uns gráficos Que Entende Porém Tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado.